Cê é louco, Doni? Não acaba nunca atingindo a caneta É um hit atrás do outro Então vai, ó Hoje o Doni tá sem limite Virou fábrica de hits Cada letra é um canhão Combinação perfeita Voz e beat As meninas não resistem Quando chega no refrão Então vai, ó E quando toca o som no paredão Elas perdem a noção Taca o bumbum no chão E não tem jeito, não E quando toca o som no paredão Elas perdem a noção Taca o bumbum no chão E não tem jeito, não E quando toca o som no paredão Elas perdem a noção